Fala aí galera, numa boa! Seguinte galera, estou trazendo para vocês aqui um explicativo bacana do que pode vir aqui no Carex E eu estou estudando pesado cada função do Carex, tudo direitinho para poder conseguir trazer o máximo de informação para vocês Conseguir retornar o carro de vocês da forma adequada, vou começar a fazer uma série de tunando carros dentro do Carex Tanto para PC, como para Android também, porque cada carro corresponde de forma diferente da plataforma Android e de PC Então vou trazer uma série de cada carro, de cada plataforma vou trazer a série dos carros Então vai voltar aquela vinheta que todo mundo gosta, que é a do tutorial do Titio Butui Outros não gostam, mas tudo bem E em função disso, eu tomei essa decisão galera, que já é uma coisa que eu vim prometendo há muito tempo, pelo menos mais de ano já vim prometendo para trazer para vocês aí, e eu estou nessa dívida né Então galera, eu tenho sofrido uns ataques aí, que nos comentários né, falando que eu sou muito ruim né, nos outros jogos Mas GTA V, que eu faço o Drift melhor, né, e esse tipo de coisa não é legal de se ver, é um troço bem desagradável né Não vou dizer que eu não sou o cara que não sabe receber crítica, eu sei muito bem Mas eu gosto quando a pessoa critica e tem uma sugestão né, mas quando a pessoa não vem com sugestão É aí onde a coisa fica muito ruim e fica a ofensa né, vamos dizer assim, gratuita né, de uma situação que poderia ser revertida Na base da camaradagem né, então como não houve camaradagem, pelo menos a gente tenta contornar da melhor forma possível né Então houveram inscritos aí muito legais que falaram, mesmo que dando opiniões que eu não, vamos dizer assim, não concordo em alguns aspectos Mas pelo menos que vieram com a camaradagem de falar, ó, Moutinho, você pode estar errando nisso daí, isso que você falou não é desse jeito, etc Ou seja, pelo menos são pessoas que tentam me ajudar de alguma forma e isso eu reconheço extremamente Algumas pessoas realmente acertam naquilo que elas estão me sugerindo E com base nisso eu vou começar a fazer a série dos carros, vou começar a mostrar pra vocês Por que que o Carex é um jogo que tem suas deficiências e como a gente vai fazer pra poder contornar essas deficiências E fazer com que ele melhore pra gente, tá Então não vai ser só uma coisa de, ah não, ele tá me passando só o setup pra poder usar Porque o setup pessoal é uma coisa muito pessoal, né Vai de cada um Mas eu vou passar pelo menos uma base pra vocês de uma forma muito rápida Tutorial extremamente rápidos, não cansativos, não desgastantes É tipo que nem receita de, que nem receita de culinária dentro do Facebook, entendeu O pessoal faz uma receitinha rápida, praticamente com assovio de fundo E eu vou lá, mas eu tô brincando, não vai ser nesse naipe não Vai ser um troço muito rapidinho, falado mesmo Mas no máximo cada tutorial vai ter algo em torno de 4 minutos e 30, 5 minutos Pra poder não desgastar a galera, pra poder fazer um troço ficar bem agradável, bem convidativo Pra quem tem pressa de fazer a coisa acontecendo dentro do Carex Então a fim de não ter que receber mais esse tipo de crítica dentro dos meus vídeos Eu quero explicar direitinho como funciona o sistema do Carex Eu tô estudando mais a fundo, tem muita coisa que eu já entendi Mas tem muita coisa que ainda preciso entender pra poder trazer pra vocês Então não vou demorar com isso não Eu tô estudando a fio, o canal ele vai dar uma parada Não vou pedir pros meus parceiros, amigos postarem absolutamente nada no meu canal Eu quero deixar do jeito que ele tá Porque vai haver uma transformação muito grande na qualidade do Drift Vai haver uma transformação muito grande na qualidade do canal Eu tô padronizando design, vinhetas Não vinhetinhas pra poder mostrar a vinhetinha do canal Não, não essas coisas assim, infeliz não Eu tô fazendo vinhetinha, vamos dizer assim, cartelinhas falando Ah, tonagem sobre motor Agora drift, testando drift, testando carro, tal carro Ou seja, cartelas bacanas Aonde a gente vai ter, vamos dizer assim Um esquema completamente bem estruturado Bem bonito, bem legal pra vocês Agora que eu tô com o PC É assim que eu vou conseguir trazer o conteúdo pra vocês Com a maior qualidade possível Uma qualidade muito bacana Que justifique a vida de vocês pra cá Porque eu sei que trazer um Drift que não tá ideal Não tá legal, não tá bom de assistir Isso daí galera, não tem como negar, né galera Drift ruim é Drift ruim, não tem jeito A gente não volta pra poder ver atrás Sabe, tipo, aliás, não volta atrás do canal Que não tá fazendo Drift legal E eu reconheço que meu Drift não tá bom Mas eu garanto pra vocês aí Que não é uma pequena parcela É culpa minha, não consegui fazer o Drift Mas tem uma grande parcela de eu não entender Como funciona o Carex direitinho E sabendo que ele tem essas deficiências E continuar insistindo nas deficiências do jogo Então o diferencial do meu canal é Trazer aquilo que parecia ser impossível E tornar aquilo possível Assim como foi no GTA V Essa é a estrutura que eu vou levar sempre pro meu canal Fazer daquilo que é praticamente impossível no lugar E fazer ser possível nesse mesmo lugar Entendeu? E também eu tô galera Eu tô conseguindo descobrir aqui Uma forma de conseguir pilotar pelo teclado Porque é a forma que eu tenho A única alternativa que eu tenho Eu não tenho controle Eu não tenho nem como usar o do PS4 Porque o do PS4 tá destruído Pra quem acompanha meu canal sabe Que eu não tenho mais controle do PS4 Sabe que eu não tenho volante Não tenho condições Não sou rico Eu tenho o que tenho Vou fazer com o que eu tenho Então não reclamem Se eu tiver Sem recursos Tem aqueles que reclamam Eu acho que eu tenho que ter tudo Eu não sou obrigado Eu não sou obrigado a ter tudo Se eu pudesse Teria tudo Mas como eu não tenho Esse é o youtuber que vocês tem Esse é o youtuber que muita gente pede Que é aquele cara que é humilde Entendeu Que responde os inscritos Corresponde os inscritos Então por isso estou fazendo Este vídeo aqui Pra dar uma satisfação pra vocês Pra não deixar vocês abandonados Pensando que Ah, o Mutui não tá mais fazendo vídeo pra gente Sabe? Tipo, sair sem explicação nenhuma Não, não Estou aqui Estou humildemente conversando com vocês Pra explicar pra vocês Que vai vir coisa legal Dentro das minhas limitações Eu vou fazer o melhor possível Tá? Eu vou continuar trazendo também Carex de celular Mas é muito difícil pra mim Porque o celular não dá conta De gravar Carex E ao mesmo tempo jogar Mesmo com tudo no mínimo É muito difícil É muito difícil Mas eu vou tentar do meu jeito Vou fazer essas coisas acontecerem Tá? E é nas limitações Que a gente descobre A gente é criativo E a gente consegue descobrir Coisas legais e diferentes Pra vocês, tá? Não sigam esse tutorial Isso que vocês estão vendo no vídeo Isso que vocês estão vendo no vídeo Essas modificações, etc São testes, tá? Eu tô assistindo o vídeo Até de gringo Pra poder conseguir entender Como funciona cada parte do carro direitinho Eu acabei percebendo Que até tem coisas aí Que eu tirei conclusões precipitadas E tô começando a reformular Tudo que eu sei A respeito de De mecânica drift Que é absolutamente nada Né? E tô tirando conclusões Muito interessantes Com base no Carex Tá? Pessoal Não adianta tirar essas conclusões Do Carex Pra qualquer outro tipo de simulador Ou qualquer outro tipo de jogo Não vale a pena Não dá certo Não é assim que funciona Tá? Então isso aí galera Não quero me esticar mais do que isso Esse vai ser um vídeo É o último vídeo do canal Por enquanto Por enquanto Não vou parar Aqueles que já estão desesperados Não vou parar o canal Relaxa O canal só vai dar uma pequena pausa Para poder estudar o Carex A fundo Sem trazer nenhum tipo De conclusão precipitado Tá? Pelo menos eu espero Não trazer nada Precipitado pra vocês Aí no futuro Mas quero fazer um drift bonito Com as possibilidades Dentro do teclado E no Android Com as limitações físicas Que a gente tem Tá bom? Então isso aí galera Muito obrigado Espero que vocês estejam Bastante contentes Com essa novidade Que vocês vão sair Muito bacanas Muito bem no drift E sabendo coisa pra caramba Beleza galera? Então isso aí Muito obrigado E até a próxima E até a próxima I swear to God I'll get it bro Hey I ain't never giving up Say I never give up I got this Man I got it I will knock When I'm on it Never rock it Got the block Little toxic Bitten logic Make them nauseous Honest Can I stop this Never caution Drop it I'm the hottest Knock knock bitch Watch it I'm the fucking king Of rock bitch Drop it Bitten hot shit I'm crompy Chronic I think I'm motherfucking Make it back Better back Make it wax Wearing death Have my back I can't trust you Ac務 But I Christine I feel like